Bom dia, bom dia, bom dia. Acabei de chegar aqui em São Pedro de Alcântara, gente, ó. Terra de Alemão. Vamos dar uma olhadinha aí, vamos. O tempo tá nublado hoje. Hoje é domingo, dia 27 de agosto de 2017, ó. Tamo aqui, ó. Municipio de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, ó. Fazer um tour aí pequenininho aí na cidade. Os primeiros alemãos que vieram pra Santa Catarina veio aqui, gente, em 1829, por aí. Tá, né? Dão Pedro mandou eles virem pra cá e acharam essa colônia. Seria a colônia dos alemães na época. São Pedro porque é o nome de um santo. Tem um santo ali, tem um engano. Dizem, né, que aqui foi um caminho de Florianópolis pra ir a Lages. Isso aqui era o caminho dos tropeiros. Eles chamavam de caminho imperial, né? E quando eles chegaram no Brasil, essas famílias tinham uns 90 e poucos soldados juntos. Tavam lá no Rio de Janeiro, sem fazer nada, eles bateram o pé. Aí o Dão Pedro mandou eles virem pra cá. Só que isso aqui, né, gente, na época era uma coisa difícil, né, gente? Muito difícil. Vamos dar uma olhadinha ali, tem uma igreja legal ali. Vamos ver o que vai dar. Tá nublado hoje, tá nublado. Fica meio escurinho. Daqui dessa região, do município, é que saiu muitos alemãs também. Que foram administrar o estado, Santa Catarina, como governador, secretários. Saiu uns caras legais daqui. Mas a origem dos alemãs de Santa Catarina começou aqui. Olha, lá no fundo a gente já vê a igreja. Então vamos filmar a igreja lá pra nós, lá. Olha, fizeram um negócio legal aí, ó. Uma rótula. Legal, legal. Esse município fica na região de Grande Florianópolis, tá, gente? Porque é tudo pertinho aí, não é longe não. Tudo asfalto, tudo bonitinho aí, ó. Vamos dar uma olhada lá. Vai ficar aqui só pra igreja. É, lá, ó. Olha a igreja, lá, ó. Gente, olha só amanhã. Olha aí. E aí, essa é a colônia. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos dar uma caminhada lá Vamos subir tudo isso aí Conhecer a igreja lá, vamos? Diz que essa igreja aqui foi construída em 1929 100 anos depois que a colônia se transformou no município aí Entendeu? É um barato Essa igreja aqui fica bem alto, bem alto mesmo No centro do município Vocês podem ver, estou lá embaixo Ó Silêncio Ih, está fechado Ah, não, está aberto, está escrito aberto Vamos ver Isso aqui é a cúpula da igreja Eles copiaram do lado Da onde que é Depois não me lembro Show, né? Aqui é o centro do município de São Pedro da Alcântara Aqui, ó Santa Catarina Na região de Florianópolis Tem uma festa lá embaixo, ó Aquele barracão de tijolo à vista lá Caminhar aí, vamos ver o que vai dar A gente mostra o que dá, né, gente? Nessa parte aqui, pequenininha Silminho, pequeno Olha, tudo alto Tudo alto, gente Ó Lá no cemitério, ó Lá no fundo, ó Cemitério Onde tem aqueles coquiros, lá Cemitério, lá Olha aí, ó Atrás da igreja, ó Enorme Show, né? Olha aí, ó Cidade lá embaixo Aqui é um pouquinho só, né, gente? A cidade em si, ela é a cidade colonial Rural Então ela tem muita coisa no interior pra se ver Olha aí, ó Ali tem uma data, ó Tá vendo, ó 1829 e 1929 Quando eles fizeram 100 aninhos Eles fizeram essa igreja aqui Aqui, ó Ali tem uns túmulos Mas esses são um dos padres Os padres que eram da igreja Olha só de alto aqui, gente Olha só Meio A cidade fica lá embaixo, ó Depois nós vamos dar um sigo lá Tem um rio que passa lá, ó Beleza? Vamos ver aqui Pra afirmar, assim, umas coisas mais Mais tchan na cidade, aí, tá, gente? Aqui, ó Aqui é o túmulo dos padres Da época Hã? Olha aí, ó A verdade, né, da verdade Faltando uma manutenção Vamos ler aqui, ó Tem um negócio escrito ali Ó, vamos ver o que diz aqui, ó Meu Deus do céu Vê se dá de ver tudo aí, ó Congela aí, vê tudo Diz tudo aí, ó Tá? Acho que tá fechado aqui Não, tá aberto Ó, tá aberto, tá aberto Consegui entrar Olha aí, ó Beleza? Olha aí, ó Jesus aí, ó Show, cara Consegui entrar na igreja Aqui, ó Beleza? Vamos ver aqui Ó, tudo Lá em cima Olha aí, ó É isso aí, ó Tá? Então tá Vamos sair, tá? Encontramos que fechado Caiu um negócio, né? Beleza? Então tá, o que tem que nós ver aqui em cima Deu, né? Vamos dar um tempo agora Aqui, ó Tem uma descida, ó A bandeira deles aqui é a bandeira dos alemão Eu também vi as lixeiras deles, ó As lixeiras aí Quando a bandeira Aqui chegamos numa praça, gente Ó, pracinha O nome da praça, a rua aqui É João Carlos Clássen Clássen Aqui, ó A rua aqui, ó Rua Augusto Deschamps Essa rua aqui Olha aí, ó Os homens Aqui tem uns inscritos Vamos ver o que tá escrito aqui Com a gente lê Depois dá um Congela aí Ó, congela aí, tá? Pra ver o que que diz Aqui são os símbolos das bandeiras Que tem ali, ó Tiraram? Tinha um símbolo das bandeiras aqui Olha aí, ó Hum? Vamos ver Uma criança dentro de um balaio, tá vendo? Olá, neném Ranta Cachorro Que tem, né? Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Aqui tinha um negócio de bandeira Mas tiraram fora Tiraram fora Aqui é o centrão Centrão do município São Pedro da Alcântara Santa Catarina Terra de Alemão Aí, ó Eles só puseram o nome das famílias Que vinham pra cá Tá vendo? Ó É nome que não acaba mais, gente Ó Famílias Também 146 famílias Vieram pra cá Olha só, cara Olha só, cara Ih, mais escrito aqui Ó Ih, agora ficou escuro Agora não dá Não dá nada Aqui, ó Então esse aqui é a praça Uma árvore enorme aqui no meio Beleza? Então o que tá escrito aí já conta a história, tá, gente? Aqui tem um espelhão aqui Aqui fica escuro Ah Aí Aqui também Vamos tentar ver se Se pega Então tá Beleza pura Beleza pura Rua Augusto de Champs Show Tem mais um cara aqui, ó Não dá de ver nada Escurece Ó, escurece tudo Rua Augusto de Champs Vamos lá Vamos caminhar O sol deu uma melhorada Tava nublado Deu uma abridinha aí agora Show Que vai mais um pouquinho aí do município Calçamento aqui Vamos lá Vamos lá. Aqui agora estamos saindo do centro, olha. Beleza? Vamos dar um tempo aí. Vamos indo, vamos indo. Vamos ver onde vai dar. Gente, esse município aqui fica no meio de montanhas aí, ó. É impressionante, cara. Os caras vinha aí morar nessa região nessa época. Naquela época lá, 1829. Pelo amor de Deus, não tinha nada aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza? Então aqui de novo, aqui no centrinho, ó. Ó O pracinho aí que tem medo de filmar Aqui é a rua Augusto Deschamps Aqui é a parte de baixo, ó. A igreja fica lá em cima. Nós estamos aqui na parte de baixo, ó. Eles construíram a igreja bem no morrão. Beleza? Então tá, pessoal. Eu acho que o que tinha que mostrar um pouquinho, né, lógico. Um pouquinho do município de São Pedro da Alcântara Aqui em Santa Catarina é isso aí, tá? Eu Eu acho que Vou dar como encerrado Que tem mais coisa pra fazer aí, mas daí é outro esquema Um pouquinho mais aqui pra frente aí, vamos ver o que vai dar Beleza, então Ok? Valeu Fui Obrigado